E aí E aí E aí Gamer beleza Tranquilo Então é isso aí galera, nesse vídeo vou falar sobre Chaves, Kart, FIFA 15 A maior coleção de videogames do mundo, Sujão Simulador, Farquhar 4 e um Chatter de 4 Então é isso aí, sem perder tempo, sem perder tempo Vamos pra primeira notícia aí Chaves Kart chega no Brasil por 100 reais Isso mesmo mano, Chaves Kart Pra você aí que tava pensando em comprar o Mario Kart Mano, pra que comprar o Mario Kart véi? E tem o Chaves Kart O Gaming Que traz os personagens de Chaves, São Madruga, Dona Florinda e outros tantos para a corrida motorizada Chega às lojas no Brasil, terça-feira dia 17 Por 100 reais O Gaming tem a versão para Playstation 3 e Xbox 360 E usa dubladores da série original É isso aí galera, vamos pra próxima Modo com lendas de futebol de FIFA 15 será exclusivo para o Xbox de Zaya Games E em FIFA 15, jogadores tem emoções e reclamações de jogo perdido Como assim tio? Ó, vou explicar pra vocês assim Se você tá jogando lá com seu jogador, você erra um gol, erra dois O seu jogador, ele vai ficando emocionalmente muito deprimido Tipo, vai ficando triste, ele vai ficando pior no jogo Vai ficando um pouco chateado Vai ficando triste Se ele fazer um gol Ele vai ficando alegre Ele vai jogando melhor Vai ficando mais habilidoso Mano, lembra que Você tinha que ficar se preocupando com a energia do seu personagem Do jogador Pra ver se ele tava cansado Ou se tirava ele Agora vai ter essa brisa aí de emoção Nossa velho De emoção É isso aí, vamos pra próxima A maior coleção de videogames do mundo É leiloada por um milhão e meio A maior coleção de videogames do mundo Do americano Michel Thomas De acordo com o Guinness Book Foi vendido por 750 mil dólares Cerca de um milhão e meio Caraca Lembrando que no outro vídeo que eu tava falando sobre esse leilão O cara tinha colocado por um dólar no site Por um dólar, mano Olha o tanto que o cara conseguiu lucrar Mano, é isso aí Vamos pra próxima Surgeu um simulador Terá versão para o Playstation 4 Anúncia o estúdio O game que faz satira De cirurgias usando controles complicados E que causa a maior confusão durante as operações Surgeu um simulador Receberá uma versão para o Playstation 4 Além de ter versão para PC O jogo recentemente foi lançado para iPad É isso aí Próxima notícia A Tor de Firequire 4 Minimiza a capa do game considerando racista O ator que interpreta o vilão do game de tiro Farquire 4 Minimizou durante a feira da E3 2014 Os comentários que o game foi violento e polêmico e racista Quando a capa do jogo foi divulgada Mostrando um homem branco sentado com uma das mãos em cima da cabeça de um homem Com a pele mais escura segurando uma granada Muitos afirmaram nas redes sociais que o game é racista Ah galera, você acha mesmo que isso tem cabimento? Mano, não tem racismo nisso Mano, racista é isso Falar um bagulho desse Você é louco as ideias dos caras Isso aí, vamos para a próxima Vamos lá, próxima e última notícia História de um Charter de 4 Gira em torno de tesouros de piratas Após anunciar o Charter de 4 O novo game da franquia de aventura dos consoles da Playstation A Sony revelou detalhes da história E a nova face da vida do herói Nathan Drake Um trailer curto foi mostrado pela Sony Em sua conferência na E3 2014 Na segunda-feira, dia 9 Mano, na moral Esse jogo vai ser foda pra caralho Mano, os anteriores já era foda pra porra Mas é isso aí, vamos parar de babar ovo É isso aí É galera, essas foram as notícias Amanhã Então, amanhã galera Eu tô com sérios problemas aí Talvez amanhã Eu vou tentar trazer um vídeo aí Vou tentar Talvez eu não consiga por sérios problemas aí Mas é isso aí galera Se você gostou, dá like Comenta o que vocês acham Se você é novo no canal Se inscreve aí pra vocês não perder mais notícias E é isso aí galera Abraço e fui!